Sugerir 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 Estatísticas 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 Lidar 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 Depressivo 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 Apetite 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 Cospiclo 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 Suborno 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 Informação 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 Enganar 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 Legislação 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 Sugerir Sugerir Estatísticas Estatísticas Lidar Lidar Depressivo Depressivo Apetite Apetite Cospiclo Cospiclo Soborno Soborno Informação Informação Enganar Enganar Legislação Legislação Gramática 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 Programática Pedir Predizer 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 Estátua 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 Lançamento 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 Escrutínio 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 Separado 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 Resmungar 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 Justificar 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 Frágil 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 Especializar 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 Gramática 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 Predizer Predizer Estátua Estátua Lançamento 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 Escrutínio 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 Separado Separado Resmungar 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 Justificar 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 Frágil Frágil Especializar Especializar Infinito 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 Discurso 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 Entrada 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 Registro 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 Adaptar 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 Ignorância 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 Significar 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 Limitar 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 Final 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 Ditador 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 Infinito Infinito Discurso Discurso Entrada Entrada Registro Registro Adaptar 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 Ignorância Ignorância Significar Significar Limitar 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 Final Final Ditador Ditador Empresa 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 Metade 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 Variar 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 Barganha 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 Ocasião 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 Escravidão 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 Meia-noite 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 Especialmente 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 Empresa Empresa Metade Metade Variar Variar Barganha Ocasião Ocasião Escravidão Escravidão Meia-noite Meia-noite Identidade Identidade Especialmente Especialmente Plar Plar Declínio 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 Produzir Produzir Contraditório 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 Cuspires 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 Analogia 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 Órgão 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 Especialista Passo Largo Passo Largo Passo Largo Passo Largo Passo Largo Passo Largo Curva Construtivo 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 Declínio Declínio Produzir Produzir Contraditório Contraditório Cuspir-se Cuspir-se Analogia Analogia Órgão Órgão Especialista Especialista Passo Largo Passo Largo Curva Curva Construtivo Construtivo Um Saída 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 Postregar Situação 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 Imaginação 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 Veículo 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 bem-sucedido 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 nas proximidades nas proximidades alterar 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 incapacidade 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 incidente 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 saída saída postregar postregar situação 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 imaginação 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 veículo 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 bem-sucedido 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 nas proximidades nas proximidades nas proximidades alterar 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 incapacidade incapacidade incidente 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 de recebê 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 obstinado 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 fornecem 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 tragédia 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 Procedimento Movimento 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 Amilitar 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 Resgatar 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 Ficção Ficção Receber Receber Diário Diário Obstinado Obstinado Fornecem Fornecem Tragédia Tragédia Procedimento Procedimento Movimento Movimento Habilitar Habilitar Resgatar 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 Discussão 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 Utricidade 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 Representar 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 Idiota 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 Direção 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 Recompensa 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 Som 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 Incômodo 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 Necessário 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 Praga 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 Discussão Discussão Eutricidade 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 Representar 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 Idiota 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 Direção Direção Recompensa Recompensa Som 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 Incômodo 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 Necessário 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 Praga 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 A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia Entusiasmo 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 Entragir Intragir 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 Grosseiro 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 Bussola 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 Fat 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 Foto Sincero 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 Aviação 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 Contagem 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 Astronomia 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 A filosofia A filosofia Entusiasmo Entusiasmo Entragir Entragir Grosseiro Bússola Bússola Foto Foto Sincere Sincere Aviação Aviação Contagem Contagem Astronomia Astronomia Justo 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 Persuadir 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 Responsável 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 Tmulto 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 capaz pedido 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 nativo 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 rigoroso 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 trabalho punoso trabalho punoso trabalho punoso trabalho punoso drenar 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 persuadir responsável 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 tumulto tumulto capaz 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 pedido pedido nativo 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 rigoroso 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 trabalho punoso trabalho punoso drenar 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 Supremo 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 Propriedade 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 Ilegalmente 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 Fardo 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 Suspeito 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 Proteger 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 Colaborar. Exagerar. 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 Aumentar. 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 Obstáculo. 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 Supremo. 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 Propriedade. Propriedade. Ilegalmente. Ilegalmente. Fardo. Fardo. Suspeito. Suspeito. Proteger. Proteger. Colaborar. Colaborar. Exagerar. 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 Aumentar. Aumentar. Obstáculo. 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 Ostentar 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 Discutir 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 Grato 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 Equipar 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 Suicidio 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 Confundir 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 Obscurecer 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 Sultrar 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 Acessível 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 Auxiliar 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 Ostentar Ostentar Discutir Discutir Grato Grato Equipar Equipar Suicídio Suicídio Confundir 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 Obscurecer 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 Sultrar 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 Acessível 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 Auxiliar 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 Difundir Difundir Difundido 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 Seburuer Seburiar 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 Antiguidade Criatura 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 Menção 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 Envolver 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 Assimilar 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 Categoria 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 Difundido Difundido Brisa Brisa Seborear 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 Popularidade Popularidade Antiguidade 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 Criatura 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 CATEGORIA BANHO 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 This supports This supports This supports PETSAPORTE ESTIMATIVA 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 SECA CECA SIMÔ SICA SICA O PONENTE O PONENTE O PONENTE O PONENTE CONVENCER 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 REPETIR 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 ASSOCIADO 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 MUTO 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 Melhorar Venho Desaporte Estimativa Estimativa Seca Seca O ponente O ponente Convencer Convencer Repetir Repetir Associado Associado Mútuo Melhorar Melhorar Degrau 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 Génio 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 Possível 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 Esforço 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 Milhares de Milhares de Milhares de Milhares de A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Recomendar Recomendais 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 Cunitais 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 Colocar. Negrau. Negrau. Gênio. Gênio. Possível. Possível. Esforço. Milhares de. Milhares de. A não ser que. A não ser que. Recomendar. Recomendar. Conectar. Conectar. Parece. Parece. Colocar. Colocar. Oferta. 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 Câncer. 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 Ocorrer. 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 Ocorrer Camada 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 Murchar 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 Decidir 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 Contemplar 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 Providenciar 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 Instituição 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 Valioso 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 Oferta Oferta Câncer Câncer Ocorrer Ocorrer Camada 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 Murchar 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 Decidir Decidir Contemplar 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 Valioso Pessimista 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 Função 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 Trono 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 Primitivo 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 Sistema 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 Período 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 Elogio 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 Poucos 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 Sofá 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 Economia 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 Pessimista 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 Função Função Trono Trono Primitivo 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 Elogio Poucos Poucos Sofá Sofá Economia Economia Estes 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 Repouso 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 Quantidade 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 Alternativa 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 Dignidade 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 Proprio 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 Serviço 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 Útil 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 Instrução 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 Costumeiro 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 Éstese Éstese Repouso Repouso Quantidade Quantidade Alternativa Alternativa Dignidade Dignidade Próprio Próprio Serviço Serviço Útil Instrução Instrução Costumeiro Costumeiro Reforma 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 Conter 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 Anunciar 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 Limora 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 Triunfo 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 Visão 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 Limpar 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 Censura 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 Metrópole 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 Fê 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 Reforma Reforma Conter 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 Anunciar 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 Limora Limora Triunfo Triunfo Visão Visão Limpar Limpar Censura Censura Metrópole Metrópole Fé Fé Fascinar 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 Trégua 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 Conta 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 Lembrar 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 Sólido 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 Esconder 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 pista peculiaridade peculiaridade infantil fascinar fascinar trégua trégua conta conta lembrar lembrar sólido sólido esconder esconder independente independente pista 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 peculiaridade peculiaridade infantil harmonia 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 Transporte Bruto 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 Silêncio 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 Pressa 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 Farinha 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 Sútil 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 Subtrair 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 A figura A figura A figura A figura Harmonia Harmonia Transporte Transporte Bruto Bruto Silêncio Silêncio Pressa Pressa Farinha Farinha Sutil Sutil Essencial Essencial Subtrair Subtrair A figura A figura Indispensável 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 Converter 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 Agricultura Tenir 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 Ilustrar 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 Puro 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 Experimentares 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 aviante 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 torção 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 principalmente 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 indispensável indispensável converter converter agricultura agricultura tenir tenir ilustrar ilustrar puro puro experimentar experimentar aviante 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 principalmente, principalmente, esvaziar, 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 contágio, 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 dobrado, 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 estima, 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 montante, 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 contra, 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 assombrar, 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 esplêndido, 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 superar, 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 palha, 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 esvaziar, esvaziar, contágio, contágio, dobrado, 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 estima, 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 montante, montante, contra, 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 assombrar, 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 esplêndido, 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 superar, 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 Palha Acalentar Fogo 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 Selvagem 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 Orgulhoso 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 Tendência 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 Reprovação 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 Prender 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 Arado 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 Universidade 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 Imediato 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 Acalentar Acalentar Fogo Fogo Selvagem Selvagem Orgulhoso Orgulhoso Tendência Tendência Reprovação 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 Universidade, imediato, imediato, inclinar, 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 inclinar. Conformar. 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 Corresponder. 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 Concurso. 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 Símbolo. Símbolo. Desordem. 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 Benefício 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 Aparalho 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 Solução 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 Bilhão 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 Inclinar 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 Conformar Conformar Corresponder 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 Concurso Concurso Símbolo Desordem Desordem Benefício Benefício Aparalho Aparalho Solução 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 Bilhão 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 Intrincado 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 Acompanhar 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 CONCEITO PRODUÇÃO PRODUÇÃO ISITE 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 ALÍVIO 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 USO 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 FÁBRICA 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 ATENÇÃO 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 ESTADA INTRINCADO INTRINCADO CONCEITO ACOMPANHAR 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 CONCEITO 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 PRODUÇÃO 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 ISITE 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 ALÍVIO ALÍVIO USO 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 FÁBRICA FÁBRICA ATENÇÃO 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 ESTADA ESTADA COVENIÊNCIA 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 PASSATEMPO 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 Estranho 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Interromper 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 Ponte 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 Localização 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 Tone 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 Apreciar 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 Doutrina 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 Conveniência Conveniência Passatempo Passatempo Estranho Estranho Lidar com Lidar com Interromper 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 Ponte Ponte Localização Localização Doutrina Apreciar 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 Doutrina 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 Morrer de fome 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 Admiração 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 Gênero 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 Declarar 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 Temporada 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 Maduro 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 Testemunho 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 Caridade 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 Sena 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 Comum 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Admiração Admiração Gênero Gênero Declarar 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 Temporada Temporada Maduro 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 Testemunho 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 Caridade Caridade Sena 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 Comum 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 Organização 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 Parlamento Tédio Covardia Acelerar 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 Estilo 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 Descer 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 Desaparecer 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 Estrutura 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 Organização Organização Parlamento Parlamento Tédio 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 Covardia 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 Acelerar 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 Estilo 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 Descer, desaparecer, desaparecer, estrutura, estrutura, Defeito, infância, 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 infância. Infância Aperto 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 Abrigo 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 Pausa 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 Médio 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 Excesso 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 Distrito 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 Empurrar, 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 empurrar. Herança, herança, herança. Herança, defeito, defeito. Infância, infância. Aperto, aperto. Abrigo, abrigo. Pausa, pausa. Médio, médio. Excesso, excesso. Distrito, distrito. Empurrar, empurrar. Empurrar, herança, herança. Oportunidade, 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 oportunidade. Descobrir. 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 Capacidade. 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 Comércio. 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 Expansão. 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 Expansão Nervoso 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 Dinheiro 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 Vento 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 Desilusão 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 Irresistível 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 Oportunidade Descobrir Descobrir Capacidade Capacidade Comércio Expansão Expansão Nervoso Nervoso Dinheiro Dinheiro Vento Desilusão Desilusão Irresistível Irresistível Criança 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 Excelente 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 Paixão Paixão Proibir 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 Semente 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 Pecado 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 Remédio 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 Aluguel 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 Atingir 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 Criança Criança Excelente 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 Chalé Chalé Paixão Paixão Proibir Proibir Senhante Senhante Pecado Pecado Remédio Remédio Aluguel Aluguel Atingir Atingir Plástico 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 Amizade 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 Physica 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 ATITUDE MENEBULOSO 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 Nebuloso Tonte 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 Animar 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 Distribuir-se 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 Conspiração 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 Externo 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 Plástico Plástico Amizade Amizade Física Física Atitude Atitude Nebuloso Nebuloso Tonte 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 Animar Animar Distribuir-se Distribuir-se Conspiração 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 Externo 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 Misericórdia 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 Utilitário 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 Cancelar 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 De várias, de várias, de várias, de várias, sermão, sermão, sermão. Sermão, profecia, 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 desistir, desistir, desistir. Embarcar, 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 embarcar. Falar, falar, falar. Misericórdia, misericórdia. Consequência. Consequência. Utilitário. 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 Cancelar. Cancelar. De várias, de várias, de várias, sermão, sermão. Profecia. Profecia. Desistir. Desistir. Embarcar. Embarcar. Falar. Falar. Comportamento. 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 Nutris. 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 Microscópio. 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 Dialeto Corredor 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 Dividir 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 Discípulo 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 Fatores 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 Galeria 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 Botão 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 Comportamento Comportamento Nutrir Nutrir Microscópio Microscópio Dialecto Corredor 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 Dividir Dividir Discípulo Discípulo Fator 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 Galeria 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 Botão Botão Entrevista 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 Eficiência 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 Poluição 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 Infiz 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 Procurar 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 Mercer 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 Dobrar 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 Testemunha 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 Positivo 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 Refletir 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 Entrevista 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 Eficiência 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 Poluição 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 Ênfase 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 Procurar 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 Positivo Refletir Refletir Culpa 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 Mobília 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 Extensão 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 Documento 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 Implemento 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 Definhar 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 Combestível Combestível Combustível Combustível Tratar 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 Ruína 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 Tyrannia Culpa Mobília Mobília Extensão Extensão Documento Implemento 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 Definar Definar Combustível Combustível Tratar 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 Ruína 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 Tirania Pessoa Tirania Pessoa 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 PESSUIR-SE PONTO DE VISTA PONTO DE VISTA PONTO DE VISTA PONTO DE VISTA DISSOLUTO 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 OCANCE 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 CONSCIENTE OCANCE 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 Reciclar 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 Explorar 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 Mês de subsistência Mês de subsistência Mês de subsistência Mês de subsistência Desemprego 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 Pessuir Pessuir Ponto de vista Ponto de vista Dissoluto Dissoluto Alcanço Alcanço Consciente Consciente Cooperação Cooperação Reciclar Reciclar Explorar Explorar Meios de subsistência Meios de subsistência Desemprego Desemprego Potencial 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 Privar 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 Calão 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 Mints 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 Mente Mente Túmulo 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 Troca Túmulo Túmulo Troca Temer COMPLICADO COMPLICADO AFINALMENTE 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 REACÃO 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 POTENCIAL POTENCIAL PRIVAR PRIVAR CALÃO CALÃO MENTE MENTE TÚMELO TÚMELO FREQUENTEMENTE FREQUENTEMENTE DERIVAR DERIVAR COMPLICADO 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 AFINALMENTE AFINALMENTE REACÃO REACÃO INDENTAR 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 Herói Reynav Reynav Imamuriá 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 Aspeto 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 Presente 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 Oficial 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 Juramento 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 Psicologia 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 Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto. Intentar. Intentar. Herói. Herói. Reinado. Reinado. Imamorial. Imamorial. Aspeto. Aspeto. Presente. Presente. Oficial. Oficial. Juramento. Juramento. Psicologia. Psicologia. Esboço, projeto. Esboço, projeto. Todo. 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 Afinalmente. 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 Ligação. 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 Estabelecer. 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 Estabelecer Eleição 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 Substituir 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 Coordenar 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 Solitário 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 Competir 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 Todo Todo Afinalmente Afinalmente Ligação Ligação Estabelecer 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 Eleição Eleição Substituir 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 Complementar Subception Sequento Atl影述 ado COMPETIR INCURÁVEL INCURÁVEL INSTALAÇÃO 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 RISCO 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 AL CONTROLA AL CONTROLA AL CONTROLA AL CONTROLA ASSISTENTE 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 COLÓNIA 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 CONCILIAD 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 conciliar procriar 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 impulso 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 voto 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 pergão 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 instalação instalação risco risco ao controle ao controle assistente assistente colónia colónia conciliar conciliar procriar procriar impulso 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 voto voto pergão 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 ridículo 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 científico 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 LACUNA CONTINENTE CONTINENTE SEGURO NOMEAR 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 INVESTIGAR INVESTIGAR INVESTIGAS INVESTIGAS INVESTIGAR DISTINTO 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 mudança 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 ridículo arquitetura arquitetura científico científico lacuna lacuna continente 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 seguro seguro nomear nomear investigar investigar distinto distinto mudança mudança chaminé 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 durido 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 empregue empreended 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 estável 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 Aplauso 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 Idêntico 1 Idêntico 1 Idêntico 1 Idêntico 1 Tímido 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 Garantir 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 Prejudicial 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 Imperativo 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 Chaminé Chaminé Durido 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 Empreender 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 Estável 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 Aplauso 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 garantir prejudicial prejudicial imperativo imperativo alegre 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 opinião 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 sentido 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 algrar 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 condição 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 ocultar 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 admitem 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 garantia 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 Preservar Vago 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 Alegre Alegre Opinião Sentido Sentido Alegre Alegre Condição Condição Cultar Cultar Admitem Admitem Garantia Garantia Preservar 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 Vago Vago Imitação 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 Grip Grip GRIPE Superfície 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 Excelente! 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 Colar! 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 Identificação 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 Distância 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 Hospitalidade 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 Viver 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 Joia 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 Imitação Imitação GRIPE GRIPE Superfície Superfície Excelente Excelente Colar Colar Testamento IDFICAS phríf 따�ro Identificação 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 Distância Destância Distância Hospitalidade Hospitalidade Viver Viver Joia Joia Profissão 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 Incluir 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 Circular 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 Trazer Pergar 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 Levantar 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 Fundida 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 Utilizar 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 Bem-estar Bemestar 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 Múria 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 Perfissão Perfissão Incluir Incluir Circular Circular Trazer Trazer Pregar Pregar Levantar Levantar Fundida Fundida Utilizar Utilizar Bemestar Bemestar Múria 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 Eloquência 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 Coragem 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 Elementar 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 A medida A medida A medida A medida A medida Calendário 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 Variante 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 Cobertura 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 Credo 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 Profundo 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 Velório 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 Eloquência Eloquência Coragem Coragem Elementar Elementar A medida A medida Calendário Calendário Brilhante 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 Cobertura 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 Credo Credo Profundo 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 Velório 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 Cumprimento Comprimento 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 Falta Bagritela 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 Fisica 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 Compartilhar 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 Raramente 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 Criativo 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 Assumit 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 Às vezes. Comprimento. Comprimento. Atributo. Atributo. Falta. Falta. Bagatela. Bagatela. Fisica. Fisica. Compartilhar. Compartilhar. Raramente. Raramente. Criativo. Criativo. Assumir. Assumir. Às vezes. Às vezes. Casamento. 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 Feroz. 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 Panorama. 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 Modesto. 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 Habitar. 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 Confiança. 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 Higiene. 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 Sobre. 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 Concreto. 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 Decair. 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 Casamento. Casamento. Feroz. Feroz. Panorama. Panorama. Modesto. Modesto. Habitar. Habitar. Confiança. Confiança. Higiene. Higiene. Sobre. Sobre. Concreto. Concreto. Decair. Decair. Tormento. 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 Evidência. 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 Permanecer. 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 Queixa. 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 Destrutivo. 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 Recorrer. 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 Lazer. 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 Característica. 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 Inimigo. 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 Realização. 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 Tormento. Tormento. Evidência. Evidência. Permanecer. Permanecer. Queixa. Queixa. Destrutivo. Destrutivo. Recorrer. Recorrer. Lazer. Lazer. Característica. Característica. Inimigo. Inimigo. Realização. 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 Sátira. 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 Lixo. 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 Curar. 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 Indicar. 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 Química. 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 Nacionalidade. 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 Cibonete. 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 Armamento. 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 Manuscrito. 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 Generalização. 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 Generalização Sátira Sátira Lixo Lixo Curar Curar Indicar Indicar Química Química Nacionalidade Nacionalidade Cibonete Cibonete Armamento Armamento Manuscrito Manuscrito Generalização Generalização Riqueza 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 Prata 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 Mastigás 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 Fenómeno Fenómen 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 Conversação Principómen Con discoveries Conversação Groce Do być Conversação 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 Guerra 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 Enganação 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 Proposição 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 Acesso 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 Riqueza Riqueza Prata Prata Mastigar 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 Fenómeno Fenómeno Conversação Conversação Vencimento 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 Guerra 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 Enganação 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 Proposição 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 Acesso 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 Impressão 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 OPERAÇÃO TRADUZIR DEFINIÇÃO EXPANDIR 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 CASAR 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 IMENSO IMENSO SERVIR 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 PERTURBAR 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 PROPOR 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 IMPRESÃO 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 Definição Expandir Expandir Casar Casar Imenso Imenso Servir Servir Perturbar Perturbar Propor Propor Satellite 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 Explicar 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 Mês Atrai 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 Aplique 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 Absurdo 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 Evita 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 Luto 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 Futuro 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 Satélite 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 Explicar 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 Mês Mês Atrai Atrai Aplique Aplique Absurdo 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 FUTURO CERIMÓNIA 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 REUNIR 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 MISSÃO 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 POLÍTICA 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 ACUSAR 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 TRAVALHO 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 PASTO 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 ATRASAR PARA ATRASAR PARA ATRASAR PARA ATRASAR PARA MINIATURA 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 Custo 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 Cerimônia CERIMÔNIA Reunir Reunir Missão Missão Política Política Acusar Acusar Trabalho Trabalho Pasto Pasto Atrasar para Atrasar para Miniatura Miniatura Custo 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 Época, época, exposição, 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 exposição. Proveja, simetria, simetria, simetria. Analisar, 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 analisar. Ampliar, ampliar, ampliar. Veia, veia, veia. Revolta, revolta. Revolta, revolta. Escolher, escolher. Escolher. Raio, raio. Época, época. Exposição, exposição. Reveja. Reveja. Simetria. Simetria. Analisar. Analisar. Ampliar. Ampliar. Veia. Veia. Revolta. Revolta. Escolher. Escolher. Valor. 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 Indústria. Endústria. Indústria. Endústria. Difuso 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 Vítima 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 Grau 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 Coveniente 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 Adição 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 Emergência 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 Carn 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 Comportes 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 Valor Valor Indústria Indústria Difuso Difuso Vítima Vítima Grau Grau Conveniente Conveniente Adição Adição Emergência Emergência Carne Carne Comportes 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 Colicar 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 Aproveitar 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 Extremo 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 Exigem 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 Recurso 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 Dominar 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 Estágio 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 Sensato Compensar Compensar Responder 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 Colicar Colicar Aproveitar Aproveitar Extremo Extremo Exigem Exigem Recurso Recurso Dominar Dominar Estágio Estágio Sensato 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 Compensar Compensar Responder Responder Inteira 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 Dispensar 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 Dispensar, apertar, 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 resultado, resultado. Resultado, resultado, assentimento, 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 geladeira, geladeira. Geladeira, canal, 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 canal. Congresso, 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 Congresso. Detalhe, detalhe, detalhe. Instinto, instinto, instinto. Instinto, inteira, inteira. Dispensar, dispensar, apertar, apertar, resultado. Resultado, resultado, assentimento, assentimento. Geladeira, geladeira, canal, canal, Congresso, Congresso, Detalhe. Detalhe, instinto. Instinto, instinto. Adoração, adoração. Adoração, adoração. Dura. 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 Suave Suave Dispositivo 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 Deslizar 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 Contribuir 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 Pessoal 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 Resposta 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 Autor 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 Entreter 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 Adoração Adoração Dura 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 Suave 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 Dispositivo 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 Deslizar 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 Contribuir 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 Pessoal Pessoal Resposta 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 Autor Autor Entreter Entreter Toss 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 Combinar 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 A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta Diâmetro 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 Vívido 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 Respirar 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 Maré 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 Consolo 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 Absorver 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 Denso 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 Tosse Tosse Combinar Combinar A floresta A floresta Diâmetro Diâmetro Vívedo Vívedo Respirar Respirar Maré Maré Consolo 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 Tozinho 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 Sofra 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 Acho 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 Padronizar 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 Campeão 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 Parapia 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 Restaurar 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 Dúvida 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 Irritar 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 Prado 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 Sozinho Sofra Sofra Acho Acho Padronizar Padronizar Campeão Campeão Perapia Perapia Restaurar Restaurar Dúvida Dúvida Irritar Irritar Prado Prado Gerir 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 São 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 Tuluscópio 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 Acidente 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 Proposta 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 Inspiração 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 Pressão 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 Elegia 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 Direto 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 Panela 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 Gerir Gerir São 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 Telescópio 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 Acidente Acidente Proposta Inspiração Inspiração Pressão Pressão Elegia Elegia Direto Direto Panela Panela Frase 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 Sonolento 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 Gerar 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 Arrepender 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 Total 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 Confiável 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 Obrigação 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 Antiguidade 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 Permitires 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 Treinador 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 Frase Frase Sonolento Sonolento Gerar Gerar Arrepender Arrepender Total Total Confiável 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 Obrigação 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 Antiguidade Antiguidade Permitires 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 Treinador 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 Em vez de 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 Começar 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 Reputação 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 Aceita 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 Desenvolve 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 Ativo 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 Descanso 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 Refúgio 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 Emancipar 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 Conformidade 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 Envês de Em vez de Começar Começar Reputação Reputação Aceita Aceita Desenvolve Desenvolve Ativo Ativo Descanso Descanso Refúgio Refúgio Emancipar 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 Conformidade Conformidade Epidemia 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 Defesa 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 Transferir 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 Aparente 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 TÊSTIL 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 ENCANTAR 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 INSULTO 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 DESCREVERS 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 TERRITÓRIO 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 PROVAR 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 EPIDEMIA EPIDEMIA DEFESA 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 TRANSFERIR 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 APARENTE APARENTE TÊSTIL 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 ENCANTAR ENCANTAR INSULTO 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 DESCREVERS 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 TERRITÓRIO 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 PROVAR 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 ENIGMA 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 ACIMA 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 Expor 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 Transparente 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 Renome 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 Componente 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 Glicado 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 Permissão 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 Chegada 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 Prigo 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 Enigma Enigma Acima 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 Expor Expor Transparente 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 Renome 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 Componente Componente Glicado 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 Permissão 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 Chegada 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 Perigo 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 Derramar 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 Constituição 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 Gesto 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 Pesquisa 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 Igual 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 Pionero 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 Atlético 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 Problema 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 Acusação 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 Tortura 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 Derramar 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 Constituição 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 Gesto Gesto Pesquisa 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 Atlético Problema Problema Acusação Acusação Tortura Tortura Operar 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 Personalidade 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 Escalar 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 Herdeiro 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 Durável 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 Afirmar 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 Domínio Domínio Dominio Dominio Eutrônico 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 Único 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 Desgraça 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 Operar Operar Personalidade Personalidade Escalar Escalar Herdeiro Herdeiro Durável Durável Afirmar Afirmar Domínio Dominio Dominio Eutrônico 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 Único 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 Comunidade 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 Exótico A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer Forcer 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 Realizar 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 Vestígio 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 Espécime 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 Anterior 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 Secretário 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 Comunidade Comunidade Encarnar Encarnar Exótico Exótico A reconhecer A reconhecer A reconhecer Forcer Forcer Realizar Realizar Vestígio Vestígio Espécime Espécime Anterior Anterior Secretário Proporção 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 Prisão 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 Preparar 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 Significativo 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 cometer imitar 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 típica 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 envergonhavam 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 Exatamente 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 Leolar 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 Proporção Proporção Prisão Prisão Preparar Preparar Significativo Significativo Cometer Cometer Imitar Imitar Típica Típica Envergonhavam Envergonhavam Exatamente Exatamente Violar 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 Exercício 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 Investir Já Bilhetes 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 Quadro, armação Quadro, armação Quadro, armação Quadro, armação Minucioso 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 Porcento 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 Ansear 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 Tensão 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 Compreender 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 exercício exercício investir investir já já bilhete bilhete quadro armação quadro armação minucioso minucioso porcento porcento ansiar ansiar tensão 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 compreender compreender gravidade 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 Fritar 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 Fumaça 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 Completo 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 Certificar-se de PQE Certificar-se de PQE Certificar-se de PQE Certificar-se de PQE Vingança 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 Sul 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 Fonte 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 Teatro 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 Sufrágio 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 Gravidade Gravidade Fritar Fritar Fumaça Fumaça Completo Completo Certificar-se de quê? Certificar-se de quê? Vingança Vingança Sul Sul Fonte Fonte Teatro Sufrágio Sufrágio Adequado 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 Fama 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 Alimentação 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 Diligente 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 Passado 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 Temperatura 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 Nervo 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 Qualificar 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 Abandono 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 Recibo 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 Adequado Adequado Fama Fama Alimentação Alimentação Diligente Diligente Passado Passado Temperatura Temperatura Nervo Nervo Qualificar 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 Abandono Abandono Recibo Recibo Declaração 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 Construir 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 Estreir 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 O POR CONSUMIT 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 POPA 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 INTENSO 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 PIORAR 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 Grave 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 Declaração Declaração Construir Construir Extrair Extrair Opor Opor Consumir Consumir Popa Intenso Intenso Piorar Piorar Perseguir Perseguir Grave 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 Embarcação 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 Satisfação 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 Continuar 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 Decorar 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 Desculpa 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 Geleira 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 Isolar 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 Selene 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 Fantasma 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 Hipótese 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 Embarcação Embarcação Satisfação 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 Continuar 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 Decorar 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 Desculpa Geleira Geleira Isolar Isolar Selene Selene Fantasma Fantasma Hipótese Hipótese Negativo 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 Anarquia 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 Anexar 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 Calcular 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 Incrível 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 Repreendês 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 Repreender Proporcionar 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 Alegria Alegrinha Alegria 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 Expedição 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 Estado 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 Negativo Negativo Anarquia Anarquia Anexar Anexar Calcular Calcular Incrível Incrível Repreender Repreender Proporcionar Proporcionar Alegria Alegria Expedição Expedição Estado Estado Reducado Racional 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 Altura 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 Disfarce 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 Doação 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 Folhagem 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 Ofender 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 Jurar 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 Adotar 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 Conte uma mentira 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 Determinar 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 Racional Racional Altura Altura Disfarce Disfarce Doação Doação Folhagem Folhagem Ofender Ofender Jurar Jurar Adotar Adotar Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Determinar Recuperar 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 Zelo Zelo Suspender 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 Estão 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 Reforçar 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 Rapidamente 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 Conduta 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 POSTRIDAD POSTRIDADE POSTRIDADE Posteridade Produtos 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 Durante 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 Recuperar Recuperar Zelo Zelo Suspender Suspender Astronauta Astronauta Reforçar Reforçar Rapidamente Rapidamente Conduta 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 Posteridade Posteridade Produtos Produtos Durante 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 Suplicar 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 Implicar 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 Surpreender 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Chão 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 Dramaturgo 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 Efeito 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 Capacete 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 Carimbo 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 Compra 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 Suplicar 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 Implicar 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 Surpreender Surpreender Pedir 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 Desculpas Pedir Desculpas Pedir 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 Chão Chão Dramaturgo Dramaturgo Efeito Efeito Capacete Capacete Carimbo Carimbo Compra Rapidez 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 Económico 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 Prolongar 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 Ambíguo 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 Mérito 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 Acordado 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 Lógica Lógica Logica Lógica 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 Erro 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 entregar 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 temporário 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 rapidez rapidez económico económico prolongar prolongar ambíguo mérito mérito acordado acordado lógica lógica erro erro entregar entregar temporário temporário inspirar 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 avançar 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 preencha 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 exigir 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 com um ouro com um ouro com um ouro traição 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 diplomacia 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 Picante 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 Se aposentar Se aposentar Se aposentar Se aposentar Graduado 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 Inspirar Inspirar Avançar Avançar Preencha Preencha Exigir Exigir Com um ouro Com um ouro Traição Traição Diplomacia Diplomacia Picante 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 Se aposentar Se aposentar Graduado Graduado Ganhar 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 Transgressão 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 imaginário 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 campanha 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 ocupar 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 conquistar 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 ansioso 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 ao longo ao longo ao longo ao longo referir 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 reembolso 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 ganhar campanha transgressão 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 imaginário 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 actions rampa salva campanha Campanha Ocupar Ocupar Conquistar Conquistar Ansioso Ansioso Ao longo Referir Referir Reembolso Reembolso Padrão 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 Contato 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 Nei 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 Ganho 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 Placa 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 Ponto. Arrezo. 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 Sobrevivência. 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 Padrão. Padrão. Contato. Contato. Nem. Nem. Ganho. Ganho. Placa. Placa. Cronograma. Cronograma. Sinceridade. Sinceridade. Ponto. Ponto. Arrezo. Arrezo. Sobrevivência. Sobrevivência. Femenino. 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 Imposto. 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 Despertar. Despertar. despertar despertar prejuízo 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 deficiente 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 carreira 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 destruir-se 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 desprezar 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 Conhecimento 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 Especular 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 Femenino Femenino Imposto Imposto Despertar Despertar Prejuízo Prejuízo Deficiente Deficiente Carreira Carreira Destruir 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 Desprezar 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 Conhecimento 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 Especular 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 Largo 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 Pulso 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 Espetáculo 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 Restringir. Restringir. Choque. 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 Cimeira. 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 Paciencia. 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 Cimeira. 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 Pano. 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 Inseto. 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 Largo. Largo. Pulso. Pulso. Espetáculo. Espetáculo. Restringir. 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 Choque. Choque. Cimeira. Cimeira. Paciencia. Paciencia. Predaria. Predaria. Pano. Pano. Inseto. Inseto. Angústia. 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 Preferível. 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 Do que. Do que. Do que. Do que. Casamento. 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 Abstrato. 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 Conseguido. Descear. 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 Evitar. 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 Evitar Conceder 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 Residentes Residentes Perspetiva 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 Angústia Angústia Preferível 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 Do que Do que Casamento Casamento Abstrato Abstrato Passear Passear Evitar Evitar Conceder 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 Residente 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 Perspetiva 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 Relação Relação Sexual Relação Sexual Relação Sexual Relação Teimoso 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 Contenda 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 Mescher 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 Relembrar 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 Interpretar 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 Disciplina 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 Ataque 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 Ameaça 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 Relação sexual Relação sexual Teimoso 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 Expressão Expressão Contenda Contenda Mexer 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 Relembrar 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 Interpretar Interpretar Disciplina Ameaça Danificar 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 Transbordar 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 Prémio 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 Experiência 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 Portão 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 Dados 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 Fornecer 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 Obedecer Germe 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 Agarrar 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 Danificar Danificar Transbordar Transbordar Prémio Experiência Experiência Portão Portão Dados Dados Fornecer Fornecer Obedecer 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 Germe Germe Agarrar 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 Método 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 1 Citar 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 Depender 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 Manter 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 Partida 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 Inspecionar 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 Despesas 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 Fundação 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 Tremers 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 Revista 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 Método Método Citar Citar Depender Depender Manter 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 Partida 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 Inspecionar 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 Despesas 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 Fundação 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 Tremers 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 Revista Revista Intável 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 Armazenamento 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 Pedestre 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 Quase 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 em geral em geral em geral em geral moderado 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 afetar-se 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 crueldade 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 propósito 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 fluido 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 notável 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 armazenamento armazenamento pedestre pedestre quase 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 em geral em geral em geral moderado moderado afetar-se 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 fluido estéril 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 fundição 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 passageiro 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 tentativas 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 atrito 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 passare 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 com certeza 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 Crédito Passar 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 Estéril Estéril Fundição Fundição Pissageiro Pissageiro Tentativas Tentativas Atrito Atrito Passar Passar Com certeza Com certeza Excepcional Excepcional Crédito 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 Passar Passar Prefácio 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 Adoptivo 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 Encontro 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 Mas está Mas está Mas está Majestade Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Prever 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 Horrível 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 Previsão 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 Substitute Substitute Substituto Substituto Felicitar 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 Prefácio Prefácio Adoptivo Adoptivo Encontro Encontro Majestade Majestade Que vale a pena? Que vale a pena? Prever Prever Horrível Horrível Previsão Previsão Substituto 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 Felicitar 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 Selecionar 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 Atmosfera. Atmosfera. Deserto. 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 Temperança. 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 Prosseguir. 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 Público. 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 Madeira. 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 Traço. 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 Transição. 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 Falha. 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 Selecionar. Selecionar. Atmosfera. 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 Deserto. Deserto. Temperança. Temperança. selecionar. Próxima. Morro. Motiva. Correira. bemitira. Termina. Próxima. processão. Próxima. Traço. Transição. Transição. Falha. Falha. Biologia. 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 Vegetal. 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 Mistura. 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 Princípio. 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 De vernaio. De vernaio. De vernaio. De vernaio. Embaraçar. 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 Informar. 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 De uma vez, de uma vez, memória, 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 negligência, 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 viologia, viologia, vegetal, mistura, mistura, princípio, princípio, deverneio, deverneio, embaraçar, informar, informar, de uma vez, de uma vez, memória, memória, negligencia, negligencia, pavor, 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 beira, 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 traidor, 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 fiel, 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 abandonar, 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 Maravilhoso 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 Considerar 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 Aceitar 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 Flutuador 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 Voar 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 Fiel Abandonar Abandonar Maravilhoso Maravilhoso Considerar Considerar Aceitar Aceitar Flutuador Flutuador Voar Voar Fluxo 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 Iridar 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 Tender 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 Enfrentar 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 Digestão Digestão Tato 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 Frumidável 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 Tesouro 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 Renderizar 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 Apagar 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 Fluxo Fluxo Irdar Irdar Tender Tender Enfrentar Enfrentar Digestão Digestão Tato Tato Formidável Formidável Tesouro Tesouro Renderizar Renderizar Apagar Apagar Perfurar 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 Verificar 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 Empregar 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 Descanso 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 O Arbita O Arbita O Arbita O Arbita Voga Trair 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 Preciso 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 Dificuldade 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 Concessão 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 Perfurar Perfurar Verificar Verificar Empregar Empregar Descanse Descanse Órbita Órbita Voga Voga Trair Trair Preciso 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 Dificuldade 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 Concessão Concessão Aniversário 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 Penetrar 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 Desespero 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 Providência 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 Silencioso 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 Conclusão 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 Obra-prima 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 Dente 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 Cercar 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Aniversário Aniversário Penetrar 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 Desespero 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 Providência Providência Silencioso 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 Conclusão Conclusão Obra-prima Obra-prima Dente 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 Cercar 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 Em breve Em breve Limite 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 Participar 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 Aconselhar 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 A falácia A falácia A falácia A falácia Adversidade 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 Sintoma Chintoma Luta 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 Frida Adquirits 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 Comparar 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 Demite Demite Participar Participar Aconselhar Aconselhar Falácia Falácia Adversidade Adversidade Sintoma 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 Luta 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 Ferida Ferida Adquirir 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 Comparar 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 Reduzir 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 Certo 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 Gratidão 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 Vieta Dieta Vieta Vieta Vliberar 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 Par 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 Perplexo 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 Verso 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 Reduzir Reduzir Certo Certo Gratidão Fresco Fresco Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Dieta Librar Librar Par Par Perplexo 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 Verso Verso Portanto 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 Antipatia 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 Melencólico 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 Importam 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 Antecessor 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 Geometria 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 Ética 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 Resolver 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 Pontual 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 Segurança 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 Portanto Portanto Antipatia 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 Melancólico Melancólico Importam Importam Antecessor Antecessor Geometria 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 Ética 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 Resolver 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 Pontual 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 Segurança 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 Contraste 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 Saúde Congelar 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 Segundo 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 Acontecer 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 Especial 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 Senor 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 Modificar 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 Derrera 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 Avarento 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 Contraste 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 Saúde Saúde Congelar Congelar Segundo 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 Acontecer 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 Especial Especial Cornel Avarento Avarento. O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. Distante. 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 Malícia. 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 Enviar. 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 Queimar. 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 Convite. 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 Persistir 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 Termômetro 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 Constante 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 Irás 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 O suficiente O suficiente Distante 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 Malícia Malícia Enviar Enviar Queimar Queimar Convite 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 Persistir Persistir Termômetro Termômetro Constante 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 Irás 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 Humanidade 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 Fundo 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 frente frente alma 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 hoje em dia hoje em dia hoje em dia hoje em dia crepúsculo 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 Paciente Análise 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 Impressionante 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 Sensível 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 Humanidade Humanidade Fundo Fundo Frente Frente Alma Alma Hoje em dia Hoje em dia Crepúsculo Crepúsculo Paciente Paciente Análise Análise Impressionante Impressionante Sensível Sensível Generoso 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 Raro 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 Torcer 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 Ir Indignação 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 Tarefa Tarefa Muitas Novas Tarefa Tarefa Estufa 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 O comunismo O comunismo O comunismo Tropeçar 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 É bono É bono É bono É bono A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Generoso Generoso Raro Raro Torcer Torcer Indignação Indignação Tarefa Tarefa Estufa 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 O comunismo O comunismo Tropeçar Tropeçar A bono É bono A bono A felicidade A felicidade Solgade 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 Soldado Compaixão 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 Grávida 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 Notório 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 Absoluto 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 Desvanessa 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 Espero 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 Febre 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 Amordagem 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 Soldado Soldado Compaixão Compaixão Grávida Grávida Notório Notório Absoluto Absoluto Trimestre Trimestre Desveneça Desveneça Espero Espero Febre 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 Abordagem 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 Nú 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 Diminuir 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 Lamento 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Ignorar 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 Escultura 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 Distinguir 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 Incentivar 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 Aristocracia 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 Biogum 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 Nu Nú Diminuir Diminuir Lamento Lamento Com licença Com licença Com licença Ignorar 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 Escultura Escultura Distinguir 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 Incentivar 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 Aristocracia Aristocracia Biogum Biogum Conciso 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 Em dobro Em dobro Em dobro Luva 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 Comparecer 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 Pobreza 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 Vergonha 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 Facilmente 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 Examinar 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 Afiado 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 Salário 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 Conciso Conciso Em dobro Em dobro Luva 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 Comparecer Comparecer Pobreza Pobreza Vergonha 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 Facilmente Facilmente Examinar 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 Afiado 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 Salário 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 Alvo 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 Horrôn 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 Maravilha 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 Receita 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 Classificar 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 Atrás 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 Grama 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 Deleite 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 Arrogante 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 Alvo Alvo Conhecer 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 Horror Horror Maravilha Maravilha Receita 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 Classificar Classificar Atrás Atrás Grama Grama Deleite Deleite Arrogante Arrogante Genuíno 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 Espaço 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 Resistir 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 Escassez 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 Terra 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 Extinguir Extingir Extinguir 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 Decreto 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 Vidro 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 Suportar 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 Faz de conta Faz de conta Faz de conta Faz de conta Genuíno Genuíno Espaço Espaço Resistir Resistir Escassez Escassez Terra Terra Extinguir Extinguir Decreto 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 Vidro 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 Suportar Suportar Faz de conta Faz de conta Faz de conta Estatura 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 Pena 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 Argumento 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 Subúrbio 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 Arian 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 Com Fáçam Planum Façam Planum Façam Planum Satisfazer 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 Contar com Contar com Contar com Contar com Educação 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 Amor 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 Estatura 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 Pena Pena Argumento Argumento Subúrbio Subúrbio Área 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 Faça um plano Faça um plano Faça um plano Satisfazer Satisfazer Contar com Contar com Contar com Contar com Educação 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 Amor 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 Pó 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 Estrajeiro-me 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 Meditares Guarda 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 Vizinhança 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 Oposto 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Reino 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 Devastação 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 Orientação 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 Pó Pó Estrangeiro Estrangeiro Meditar Meditar Guarda Guarda Vizinhança Vizinhança O posto O posto Meio ambiente Meio ambiente Reino Reino Devastação Devastação Orientação Orientação Invadir 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 Insistir 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 Dívida 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 De uma vez só De uma vez só. Empreendimento. 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 Exportar. 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 Violência. 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 Planar Subir 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 Lixo 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 Invadir Invadir Insistir Dívida Dívida De uma vez só De uma vez só Empreendimento Empreendimento Exportar Exportar Violência Violência Planar Planar Subir 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 Lixo 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 Piedade 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 Consultar 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 Vajular 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 Bajular Desconcertar 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 Substância 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 Importar 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 Bem feito Bem feito Bem feito Bem feito Becotes 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 Comunicar 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 Vantagem 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 Piedade Piedade Consultar Consultar Vajular Vajular Desconcertar Desconcertar Substância Importar Importar Benfeitor Benfeitor Pacote Pacote Comunicar Comunicar Vantagem Vantagem Esquecimento 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 Adolescência 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 Miséria 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 Significado 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 Estadio Estádio 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 Concentrado 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 Conferência 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 Vácuo 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 Excluir 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 Esquecimento Esquecimento Adolescência Adolescência Miséria Miséria Significado Significado Estádio Estádio Concentrado Concentrado Conferência Conferência Parcer Parcer Vácuo Vácuo Excluir Excluir Sem 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 Catástrofe 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 Afirmação 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 Garagem 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 República 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 Navegação 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 Semblante 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Relance 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 Franco 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 Sem Sem Catástrofe 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 Afirmação 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 Garagem Garagem República República Navegação Navegação Semblante Semblante Assim sendo Relance Relance Franco Franco Criminoso 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 Paz 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Routina 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 Destino 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 Identificar 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 Retorna 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 Transformares 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 Dobra 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 Ocupação 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 Criminoso Criminoso Paz Paz Ser bom para Ser bom para Rotina Rotina Destino Destino Identificar Identificar Retorna Retorna Transformar Transformar Dobra Dobra Ocupação Ocupação Relacionar 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 Aversículo 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 Gastar 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 Religioso 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 Renda 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 Esticam 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 Sério 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 Hábito 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 Recusar 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 A Faculdade 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 Relacionar Relacionar Versículo Versículo Gastar Gastar Religioso Religioso Renda Renda Esticam Esticam Sério Sério Hábito Hábito Recusar Recusar Faculdade Faculdade Compactar 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 PROMOVER CONSALHO 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 Apropriado. Apropriado. Descendência. 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 Ajustar. 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 Partem. 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 União. 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 Pessoa. 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 Compactar. Compactar. Promover. Promover. Conselho. 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 Conservador. Conservador. Apropriado. 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 Descendência. 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 União Pessoa Pessoa Escape 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 Maxima 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 Carpinteiro 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 Privado 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 Dedicar 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 Alfabetizado 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 Estante 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 Colheita 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 Tintura 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 Interação 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 Escapo 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 Máxima Máxima Carpinteiro Crapintei Tintura Crapinteiro Privado Regard Privado Dدي Tintura 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 Upro Face Tintura Tintura Crapinteiro Tintura Tintura bir Estante. Estante. Colheita. Colheita. Tintura. Tintura. Interação. Interação. Acalmar. 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 Resumir. 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 Travessura. 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 Calças. 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 Aprovar. 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 Perceber. 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 prospectar viciado 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 Equador 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 Acalmar Acalmar Resumir Resumir Travessura Travessura Calças Calças Aprovar Aprovar Perceber 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 Chorar 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 Prespectar Prespectar Viciado Equador Equador